Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Emiti. O filme que estreou em 2022 é um filme que tem drama, Uma Lição de Esperança. O filme de 1942, um jovem judeu no campo de concentração consegue escapar da morte ao fingir ser da pérsia. Quando um comandante nazista quer aprender a língua peça, ele precisa inventar palavras para sobreviver no festival de Berlim. Esse filme é baseado em uma história real, o filme estreou em 2022, um filme Uma Lição de Esperança. Se você gostou dessa notícia, inscreva-se no canal. Até a próxima. Tchau!